O garoto mais velho teve queimaduras de segundo grau em 75% do corpo, o outro em 30%. Eles foram transferidos pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros com apoio do SAMU para a sala vermelha do Hospital São João de Deus, em Divinópolis. O estado de saúde das crianças é considerado grave. Segundo a polícia militar, o pai das crianças contou que comprou uma garrafa de álcool que ele usa para esquentar comida em casa e no trabalho. Ele estava no sofá, acabou dormindo e acordou ao ouvir o grito das crianças. O homem disse que encontrou os filhos de 3 e 5 anos no quintal com chamas pelo corpo. Eles teriam pegado a garrafa de álcool em cima da geladeira e estavam tentando acender um fogareiro perto do muro quando o produto caiu em cima deles e as chamas começaram.